Vidraçaria São Luís, tradição e qualidade, autorizada Blindex, trabalhando com vidros temperados, laminados, esquadrilhas de alumínio, gesso acartonado, divisórias, forros, box para banheiros, molduras e persianas. Entre em contato hoje mesmo e faça um orçamento pelo telefone WhatsApp 996540342, localizado em Paranatinga e atendendo também no município de Gaúcha do Norte. Vidraçaria São Luís, tradição e qualidade. Olá Paranatinga, muito bom dia, bom dia você aí do outro lado, estamos chegando por aqui com mais uma edição do nosso jornal do Giro de Notícias aqui pela TV Web Paranatinga News. A partir de agora, muita notícia, muita informação para você aí do outro lado, os principais acontecimentos, os principais fatos que chamaram a atenção, você confere nesta terça-feira, hoje 29 de novembro do ano de 2022. Estamos finalzinho do ano, finalzinho aí do mês de novembro também, logo, logo iniciaremos o mês de dezembro, viu? Coisa boa, né? O último mês do ano de 2022, o tempo está passando muito rápido. Você que está chegando então aí pelo Facebook, pelo YouTube, você pelo Instagram também, inclusive a gente quer agradecer muito aos nossos amigos internautas que estão lá, sempre no YouTube acompanhando. A gente teve um crescimento muito alto aí no nosso YouTube, no canal do Paranatinga News, então a gente quer agradecer a cada um de vocês aí que sempre entram, sempre curtem, dão like, acompanham a nossa programação, seja qual for a plataforma digital, a rede social que você escolher. Obrigado, viu? Pelo Facebook, pelo YouTube, Instagram, onde você estiver acompanhando o joinha para você, beleza? Tá certo? Vamos com informações então? Vamos com notícias aqui no nosso programa e trazemos aqui a primeira informação falando sobre um veículo que perdeu o controle no centro da cidade e atingiu outros três veículos aqui no nosso município. Olha aí que situação que ocorreu nesse final de semana. A gente tem imagens para você entender essa situação. Coloca para mim aí. Olha só, conforme o boletim de ocorrências, viu? Registrado na madrugada de domingo, às 2h45, aconteceu um acidente envolvendo quatro veículos, causando somente danos materiais. As informações policiais são que uma guarnição de plantão da Polícia Militar foi acionada através do 190 para atender uma ocorrência na Avenida Brasil, nas proximidades de um supermercado na área central de Paranatinga, envolvendo, olha só, quatro veículos. No local, os policiais constataram que o veículo conduzido por uma mulher veio a perder o controle da direção, batendo em outros três veículos, sendo deles um Fiat Uno, uma caminhonete Ford Ranger e um Gol. Após um acerto verbal com os envolvidos, a condutora do veículo responsável pelo acidente assumiu o ocorrido e irá contatar a seguradora para que seja orientada sobre o fato e como deve transcorrer com os envolvidos. O acidente somente teve, portanto, danos materiais. Que situação complicada, pessoal. A condutora estava nessa caminhonete S10 branca e acabou perdendo o controle do veículo, batendo em outros três que estavam ali na região central de Paranatinga. Olha que perigo. A gente não tem as informações concretas de qual seria o motivo dessa perca do controle, se seria falha humana ou falha mecânica, mas fato é que foi um acidente que chamou a atenção. Afinal de contas, foram três veículos que tiveram danos materiais causados em decorrência a este acidente. Mas o menos mal que a gente pode citar, graças a Deus, é que não tivemos pessoas feridas. Inclusive, a própria condutora da caminhonete, depois do acidente, já desceu tranquila, já resolveu toda a situação com ambas as partes. Vale ressaltar também essa importância de estar sempre em situações que se envolvem em acidente, sempre tentar resolver da melhor forma, da forma pacífica. Isso com certeza evita dor de cabeça, transtornos também. Mas fato é que ocorreu, portanto, na madrugada deste domingo, deste último final de semana aqui em Paranatinga. E a gente traz para você, com certeza, essas informações. Bom, seguindo por aqui com mais notícias, agora falando sobre o novembro azul. A gente está no finalzinho do mês de novembro, mas palestras em relação à conscientização do câncer de próstata continuam. Em todo o mundo são realizadas diversas orientações, diversas palestras. E em Paranatinga, desta vez, foi a vez, na verdade, de alguns servidores da Secretaria de Obras receberem também essas palestras, essas orientações importantes em relação ao cuidado da saúde do homem. Olha só, temos as imagens para você. Porque foi na manhã de sábado, onde aconteceu uma palestra muito importante para os servidores da Secretaria de Obras. A palestra é organizada pela Câmara Municipal em parceria com a Secretaria de Saúde e o Lions Club, que teve como finalidade trazer informações e conhecimento para os servidores a respeito do novembro azul. Essa campanha trata de prevenção do câncer de próstata, que é o segundo que mais faz vítimas no país. Além do câncer de próstata, também a campanha aborda a questão de diabetes. Houve uma palestra sobre os temas com o técnico de enfermagem, Marcos Carline, e a aferição de pressão. O presidente da Câmara, Cleiton Rodrigues, destacou a importância dos servidores cuidarem da saúde, principalmente os homens, que têm maiores barreiras nesta área. Olha aí, que bacana, né, pessoal? Isso é muito importante, sim, né? A gente tem várias fotos aí que foram feitas durante essa palestra, né? Teve aí uma participação muito boa dos servidores da Secretaria de Obras e isso é autoconhecimento, viu? É importante você aí, homem, principalmente os que já passaram ali, ó, dos 40 anos, né? Fazer aí, anualmente, algum exame, né? Não precisa ser tecnicamente um exame aí mais preciso, pode ser um exame de sangue, né? Que vai estar aí, com certeza, ajudando, né? O famoso PSA, para saber aí se você tem o risco, né? Tem a chance e depois outros exames mais detalhados precisam ser feitos. Mas, a priori, é importante você fazer, né? Mas, ah, Alexandre, como que eu faço? É muito simples, né? É só você procurar a unidade de saúde aí do seu bairro, o postinho de saúde do seu bairro. Você chega lá e fala, ó, quero realizar o exame de próstata, né? Com certeza o médico aí irá fazer o pedido para você estar realizando, viu? E tirando essa dúvida. Mas, essa palestra aí, com certeza, foi de suma importância para o autoconhecimento aí dos homens, né? Ficar atentos em relação a isso. Afinal de contas, como foi dito, é o segundo câncer aí que mais acomete vítimas em nosso país, né? Então, é uma situação aí que tem que sempre ficar de olhos abertos, atentos em relação ao câncer de próstata, tá bom? E não é só no mês de novembro, tá? Não é só no mês de novembro que você tem que ficar atento, não. É nos outros meses aí também. O mês de novembro é um mês alusivo aí em relação a campanhas, beleza? Bom, vamos agora para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com mais notícias. Mais informações aqui no Giro de Notícias. O endereço certo é a Mundial Cores. Lá você encontra tintas imobiliárias e automotivas, refletores de LED de vários tamanhos e com preços acessíveis. Conta ainda com simulador de ambiente. Basta levar a foto da sua residência e simular a pintura desejada. A Mundial Cores conta também com tubos e conexões, ferramentas em geral, torneiras, tudo em parte elétrica. E agora com uma super novidade, revestimento térmico para telhados, lajes e paredes. Faça-nos uma visita. Estamos localizados na Avenida Bandeirantes, em frente ao Salão Paroquial, no centro da cidade. A Melissa Celulares e Acessórios preparou muitas ofertas especiais para você, cliente. Tem promoção em praticamente todo o estoque da loja. Aparelho celular com super desconto é na Melissa Celulares. Aparelhos das mais variadas marcas e o queridinho do momento, o Xiaomi Comprecinho Especial. Além disso, você encontra acessórios como capinhas, películas de vidro, carregadores, fones de ouvido, caixas de som e muito mais. A Melissa Celulares fica na Avenida Brasil, no centro da cidade, com o telefone 3573-1009 e o WhatsApp 984-29-2244. Os números de 2021 têm muito a dizer. Eles falam sobre o impacto da escolha por uma vida financeira mais justa, se manter unido em tempos desafiadores e o crescimento gerado pela cooperação de milhões. E o resultado disso, você confere a seguir. A Melissa Celulares. Obrigado por escolher ir além. Obrigado por fazer parte. Panorama materiais para construção. Aqui você encontra tudo do básico acabamento. Cimento, areia, brita, telhas, piso, ferragens, cerâmicas, portas e janelas e ferramentas em geral. Fazemos entrega em domicílio e com as melhores formas de pagamento. No crediário, boleto e parcelado no cartão de crédito. E à vista tem aquele super desconto. Faça-nos uma visita na Avenida Brasil, número 2588, no bairro Jardim Primavera. Ou entre em contato pelo 99962-7474 ou 3573-1664. Panorama materiais para construção. Aqui seu sonho é mais barato. A nossa maior riqueza é a saúde. E saúde e bem-estar são indispensáveis. Portanto, quando se fala em saúde de qualidade, atendimento diferenciado e os melhores profissionais à sua disposição, se fala na Paranatinga Clínica Médica. Aonde você encontra o Dr. Gênesis, traumatologista e ortopedista, realizando procedimentos de síndrome de túnel do carpo, traumatologia cirúrgica, fraturas cirúrgicas e prótese de joelho e quadril. O médico cirurgião e endoscopista Dr. Eriks, realizando procedimentos de hernia inguinal, umbilical, epigástrica e incisional e cisto pilonidal. Conheça o nosso prédio e marque de uma consulta através do WhatsApp 98138-6444. Estamos localizados na rua São Francisco Xavier, número 1463. Olha aí, rapidinho, rapidinho já estamos aqui de volta no Júri de Notícias. Você que está chegando agora aí, seja bem-vindo ao nosso jornal. Já participou? Ainda não? Então, dê a sua sugestão, a sua participação através aí dos comentários. Você pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram também, né? Comenta aí o que você está achando do nosso jornal. Se você tem alguma sugestão de pauta, tem alguma denúncia para a gente também. Os nossos canais estão abertos para você participar, viu? Aqui no Giro de Notícias, você aí do outro lado tem voz e também tem vez. Tá bom? Beleza? Então, vamos seguindo com mais informações agora. Falando sobre esporte. Olha aí, Paranatinga tem tido resultados positivos, né? Em relação a esportes, né? Com participação em outras cidades, em outros estados. E desta vez, atletas de Paranatinga participaram da etapa nacional de paratletismo em São Paulo, sendo campeão em uma das modalidades. Que bacana! Coloca a foto aí dos atletas, então. Bom, três atletas da modalidade paratletismo de Paranatinga participaram das Paralimpíadas escolares. Desta vez, a etapa nacional dos dias 20 a 26 de novembro, lá em São Paulo. Foram eles, João Antônio Angelim, neto da Silva, classe F42, e que se consagrou aí campeão nas provas de lançamento de dardo e disco, sendo vice-campeão na prova de arremesso de peso. Amanda Salles, classe F20, ficando com o quarto lugar no arremesso de peso. E Carla Santos, F20, sub-18, que terminou no oitavo lugar na prova de arremesso de peso. Os estudantes do projeto Esporte Inclusivo e Familiar aproveitam a oportunidade para agradecer o apoio financeiro da Agroverde, a empresa que desenvolve manutenção em máquinas agrícolas, mas que também desempenha iniciativas sociais dentro do município de Paranatinga. Olha aí, que bacana, né? Para que essa participação desses jovens aconteça, sempre tem que ter alguém ali por trás apoiando na parte financeira, porque a gente sabe que uma viagem dessa lá para São Paulo tem aí um custo muito alto, ainda mais que são os atletas e também acompanhado geralmente do professor. Então tem um custo muito alto e as empresas que ajudam essas questões sociais no município são aí sempre muito bem valorizadas. E o parabéns aos três jovens que participaram deste evento importante do esporte representando, levando o nome de Paranatinga para ser cada vez mais conhecido e com resultados positivos. Então parabéns aí aos jovens que participaram dessa modalidade lá em São Paulo. Bom, seguindo com mais informações para você, falando agora sobre pavimentação asfáltica. A gente está sempre questionando, sempre cobrando aqui na nossa programação a situação lá da rodovia MT-130. E a gente tem informações para você, atualização sobre essa pavimentação aí que está em andamento de Santiago até Paranatinga. E temos informações positivas que você confere agora no vídeo. Confira. Santiago do Norte, Mato Grosso, Brasil. Estamos aqui no MT-130, sentido Paranatinga, saindo aqui de Santiago do Norte. Iniciaram a parte da capa aqui na pavimentação asfáltica. Moleque Maravilha. Esse aqui é do Paranatinga, 160 quilômetros. Lembrando que esse trecho agora vai ser feito 24 quilômetros, saindo de Santiago do Norte. E de Paranatinga, sentido Santiago, acredito eu que já deve ter quase 40 quilômetros prontos já também. É isso aí, pessoal. Santiago do Norte, Mato Grosso, Brasil. Rotatória da entrada principal aqui de Santiago do Norte. O pôr do sol, não existe nada igual. É isso aí, um momento muito importante aqui para a nossa região. Com essa pavimentação aqui nesses 24 quilômetros, vai ajudar muito aqui no escoamento da produção. E também para todos que passam nessa MT-130 aqui de Santiago, Paranatinga, Primavera, Rondonópolis. Olha aí, que bacana, né? Então, resumindo para você, temos essas informações sobre essa pavimentação asfáltica de Santiago do Norte até um pouco antes ali das sete placas. São as informações que temos que são 23 quilômetros que serão realizados essa pavimentação. 24, perdão, que serão realizados essa pavimentação asfáltica, né? Que está tendo aí um andamento positivo. Então, temos uma equipe de Santiago se deslocando até a região ali próxima, as sete placas. E uma outra aqui do município de Paranatinga até a região das sete placas. São ambas equipes que estão realizando essa pavimentação na rodovia MT-130. Vale lembrar, pessoal, que essas pavimentações vão ser realizadas, mas ainda há um trecho das sete placas em diante que não está licitado. Então, não temos previsões para que aconteça essa pavimentação. A gente torce para que o governo inicie o quanto antes que seja licitado, que já aproveite o embalo dos maquinários para que aconteça toda essa pavimentação de toda essa extensão da rodovia MT-130 de Paranatinga até Santiago do Norte para se evitar transtornos, ajudar na locomoção dos veículos, na escoação dos produtos agrícolas, na não dor de cabeça que o asfalto traz para todo mundo. Isso aí é de grande importância, de grande valia. E a gente vai estar, sim, cobrando aqui, cobrando no nosso jornal. E se você tem alguma reclamação também, mande para a gente, para a gente mostrar para vocês, mostrar para os órgãos públicos, para as autoridades locais também, essa situação e para que tomem alguma providência. Bom, é com essa informação que a gente vai finalizando essa terça-feira. Obrigado aí, de coração mesmo, você que acompanhou a gente nessa terça. Quinta-feira estaremos de volta, se assim o nosso Deus nos permitir, com mais uma edição do Giro de Notícias. Então, uma abençoada semana e a gente se encontra por aí. Fui! Tchau, tchau!